Olha só quem tá chegando! Gente, muito linda, né? Maravilhosa! De cenário novo, como vocês podem ver, estamos ajeitando os últimos detalhes pra ficar bem top! Mas chega de conversa fiada e sejam bem-vindos a mais um Erros de Gravação! Eu já nem sei mais em qual estamos, mas se você tá afim de rir mais um pouquinho, senta aí, pega a pipoca e vem comigo pro vídeo de hoje! Te vejo na próxima! Olha meu novo curtinho! Mas eu vou te mostrar! Eu achei que ficou ótimo! Eu tô linda de qualquer jeito, né? Vamos lá! Traz a cola mais pra perto que eu não sou brinca! Oi pessoal! Tá? Um, dois, três, e no vídeo de hoje, por aqui, você já parou pra pensar consequências do uso indiscrimin... Pega a pipoca, senta aí e vem comigo! Ui! Foi direto! E o pênis não me tem que comer no meu pênis! O bom é que você escreveu roteiro no dia, gravar no dia, que tá tudo fresco! O mês do dia internacional das mulheres! Cachorros! Caramba! Isso porque nas palavras dela... Isso porque nas palavras dela... Isso porque ela não... Pô se... Desculpa! Porém... Chegaram ao ponto de chamar... Diz... Nossa! Embolei tudo! Volta pra mim, volta pra mim... Chegaram ao ponto de chamar... Ai! Ainda chamaram Rachel de comunista! Não. Embolei tudo aqui. Porém a indústria aqui... Infelizmente, Rachel Carlson... Sim. A maioria dessas críticas tinha terror sexista, inferiorizando o seu trabalho como mulher. Glória a Deus! Essas calopsitas que estão lá fora fazendo inferno. Botando fogo, botando terror. Uma hora dessa, gente. 7h30 da noite, dando rolê lá fora. Nossa! Escalopsita tão de parabéns hoje. Que som é esse? Passarinho? Que som é esse? Que levou ao combate dos CFCs... Nossa, que trecho... Oxê! Sacou? Ai, vai ficar assim. Mas será que dá pra fazer estrutura... Se você tá afim de aprender mais... No final correu. Calou já. Eu não entendi o que ele falou. Eu também. Aos fins de produção... Fre... Nossa! Defumação ou até mesmo vários deles... Ai, que burro! Dá zero pra ele! Mas foi na Idade Média que a gente... Mas na... Mas... Digo, 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 digo... Digo, digo... Eu vou abusar... Mas a gente dá um maneiro. Até o avião passa no avião... Que gravou... Pura! Mas ele é um quebero e letra, né cara? Estão lá no céu ou o barco, sabe? É efeito dople! É efeito dople! Vai com Deus! Eu vou desçoio! Vai com as Maldivas e as açúcar... Toda... Toda vez, né? A galera vai com as Maldivas quando a gente grava... Não, não é bonitona... Mas não é... Não é... Não é... 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 Não é calígrafo! Dá pra entender! É um jogo de... Sobre... Sobrev... 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 Oiii... Take 2... Uh... Is... Hummm... Trarim, 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 trarim... Trarim... É bem provável... Hummm... Você vê? Nós vamos usar de novo... é bem provável que você já tem um é bem provável que já tenha passado por sua cabeça e Jesus eu me perdi que eu fiquei assim não vou deixar pra deixar que eu me viro tá lembrando que essa classificação voltou pra mim agora daí você já viu né e o meu top 2 é a cena do roupo de metilamina não teriam morrido por causa da alta toxicidade do composto e saiu tudo e a cena de número 4 aconteceu no primeiro episódio da quarta temporada falei o contrário você é burro primeiro episódio da quarta temporada é verdade quer dizer às vezes não o top 4 galera e a cena de número aí eu vou gravar de novo porque eu não sei se gravou porque interrompeu ali top 4 galera e a cena de número 4 o primeiro episódio da quarta temporada o que eu não puxa o primeiro episódio da primeira ó tudo errado primeiro episódio da primeira temporada e a cena de número 5 a conta não desculpa top 5 e a cena de número 5 nossa ficou horrível né nova droga por causa do que você fica meio de novo o que você acha nos comentários do que você acha que você se quer um colina no meu corpo aqui para mim na cana de número 6 ou você deixa que se tava ótimo né se você gostou não esquece de deixar aqui o seu like para dar aquela força no canal hein é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou não esquece de deixar aqui o seu like para dar aquela força no canal hein então eu vejo você na próxima muito obrigada um beijo e fui foi é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigada um beijo e fui na hora certa mas é isso graças a deus acabamos obrigada nossa foi até bom E aí E aí